Um minutinho, senhor presidente. Pois não, por favor. Deputada. Senhor presidente, o estádio Milton de Souza Correia, o Zerão, o único no mundo onde cada lado do campo fica num hemisfério, foi devolvido aos esportistas e torcedores, sábado, dia 15, depois de ficar fechado e deteriorando durante 10 anos. O compromisso do governador Camilo, o governo do Amapá, reformou investindo 12 milhões, quatro vezes menos do que for orçado em 2010. A arena lotada vibrou com os jogos entre os veteranos do Amapá e do Rio de Janeiro e as seleções amapaense e a brasileira sub-20. Atletas, políticos, ministro do esporte Aldo Rebelo, a imprensa e o povo do Amapá se congraçaram para receber um estádio moderno com a estrutura para o futebol contemporâneo completamente novo. Um gol de craque do governador Camilo e sua equipe. Muito obrigada, senhor presidente, pela sua divulgação desse discurso. Obrigada. 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 Obrigada.